Eu vou ler a igreja com o Pai. Ah, sim, meu amor. Não liga, não. Não liga, não. Amém? Salmo de primeiro. Aleluia, amém? Eu vou ler a igreja com o Pai. Mas assim, bem-aventurado, o varão que não anda segundo o conselho dos índios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assina na roda dos cabecedores. Antes, pelo seu prazer, dame o Senhor. E nasceu do leio e medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao império. De árvore a qual dá seu fruto na estação própria. E cujas flores não caem. E tudo quanto o fizer prosperará. Não são assim os índios. Mas são como a moinha. Que o vento espalha. Pelo que os índios não se vestirão. No juízo nem aos pecadores. Na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos índios perecerá. Amém? Que ele esteja bem-vindo a editar. Amém? Vamos fazer a oração. Amém? Dizem o nome agora esta palavra. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai. Mais uma vez na Tua presença. Nós te louvamos. Nós te adoramos. Senhor, nós te agradecemos. Senhor, por esta palavra. Senhor, nós te agradecemos. Senhor, por mais um mundo maravilhoso. Na Tua presença. Por este mundo. Senhor, de libertação. Senhor, liberta. Cada dia mais. Senhor, liberta cada um aqui nesta noite, Senhor. Cada um tem uma boa dormida, Senhor. Nós precisamos de libertação. Senhor, não se perdoa pelas nossas mãos. Pelas nossas letras. Pelas nossas pecadas. Pelas dívidas. Pelas pensamentos. Por tudo aquilo, Senhor. Que falamos. Pessamos, Senhor. Não te agradamos, Senhor. Nós te pedimos perdão nesta noite. Toma cada um aqui nesta noite. Toma cada vida. Cada coração que entrou por essas copas. Senhor, o Senhor sai. Como cada um entrou por essas copas. O Senhor conhece o coração. O Senhor conhece o legal levantar. De cada um aqui nesta noite. Deus vai renovando nossas forças. Deus vai renovando a nossa fé. Deus vai alegrando nossas vidas. Nossos corações. A cada dia mais. Mais a Tua presença. Senhor, nos ensina, Senhor. A cada dia de ser vinte. A nossa espírita e verdade. Deus adianta teu exercício. De hoje é direitinho do mar. Deus vai aprender todo o mal. Toda fúria, toda a seta. Toda a enfermidade. Todo o mal no meio do Teu povo. Lá pro igreja. Nesta noite, Senhor. Nós te aprendemos no Teu mundo. Senhor, meu Deus, meu Pai. Todas as nossas vidas. As nossas famílias, Senhor. Deus, Senhor. Visita o mar de lá no monte nesta noite. Os teus sabios são o mestre. O índio profundo. O coração de cada um aqui, Senhor. Ai, de Deus, do que o Teu povo não pode agir. Trabalha, Senhor. Nós não podemos trabalhar. Faz Deus o que nós não podemos fazer, Senhor. Senhor, aqueles que não vieram. Visita eles também. Senhor, céu que estendo. Visita, cura, repreenda, Senhor. Todo mal, toda enfermidade. Senhor, aqueles que estão me ajudando. Visita eles também. Se eu guarda eles. Traga eles em paz e guarda proteção, Senhor. E aqueles que ainda vão viajar, Senhor. De quem está aqui vai viajar nesta semana, neste mês. Senhor, a pessoa também prepara tudo. Te levando os embeciles. Te levando os embeciles. Te levando os embalar. Toda fúria, toda seta. Tanto levando os embeciles. Senhor, Deus, meu Pai. Toma nossas vidas, nossos pais, nossas famílias. Toma cada um nesta noite. Abençoe a vitória. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.